Bom, então antes de começarmos propriamente a falar sobre como desenvolver para a web, é fundamental que entendamos um pouco sobre os conceitos fundamentais. Além disso, é essencial saber o que é uma linguagem de marcação, entendendo assim o que são tags, elementos e atributos. Estudaremos também o que significam os termos service side e client side, cujo entendimento é essencial para a elaboração de um projeto. E por fim, veremos a importância de se realizar o processo de desenvolvimento web, dividindo-o em três camadas. O HTML utiliza a linguagem de marcação, mas o que isso significa? Ao valer-se da linguagem no computador, normalmente utilizamos textos e imagens. As linguagens de marcação combinam estes textos, que serão lidos como informações sobre formatação e apresentação. Evidentemente, essas informações ou marcações não são apresentadas no texto final mostrado ao usuário, uma vez que o usuário final só vai ver o resultado de todo o trabalho feito pela linguagem de marcação. Estas informações podem se referir tanto à estrutura do texto quanto à sua apresentação. Com o seu uso, podemos escrever um texto informando a estrutura e a apresentação, de forma que ele possa ficar visualmente mais bem apresentado ao usuário, como ocorre com as páginas web, que são escritas em HTML ou XHTML. Para que se possa utilizar a linguagem de marcação, como em todo sistema de desenvolvimento, ela deve seguir algumas regras ou comandos que são processados um a um pelo computador para apresentar ao usuário o que foi planejado pelo desenvolvedor. Todo o conteúdo a ser apresentado ao usuário deve ser formatado para que possa ser compreendido e que tenha uma apresentação mais agradável. Veja este texto. Ele está escrito como se o HTML não tivesse o poder da linguagem de formatação. E aí E aí